Olá, meus queridos, bom dia! Como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os 500 anos. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutos revendo um pouquinho do que aprendemos ontem, isso mesmo, o que perdeu a aula de ontem, se preocupa não. Além dessa revisão de hoje, você vai lá no YouTube e procura a aula de ontem, assiste, pode até comentar lá também, tá certo? Que na próxima aula eu falo o teu nome aqui. O tema da aula, você já está vendo aí na tela, mini conto versus conto. Trabalhamos isso ontem, lembram dos mini contos? Então nós vamos ver quais as diferenças, quais as similaridades, tá lembrado do assunto? Então, ótimo, conto com a participação de vocês. E para trazer esta participação, está aqui com a gente o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora, já estou aqui acompanhando. A Maria já está aqui também desejando um bom dia para a gente. Chegou bem cedinho, já no início da aula e já está desejando um bom dia para a gente aqui. Maria, com certeza vai chegar muita gente por aqui nessa aula de hoje ainda. Maria, bom saber que você já está aí. E vocês que estão assistindo junto com Maria aí, coloca o nome de vocês, o nome da escola também e aí a gente vai ter o maior prazer de falar teu nome e vai responder as nossas perguntas. Mas claro, para fechar essa equipe, show de bola, ela voltou, a princesa Kézia. Estão vendo aqui a nossa intérprete de livros. A aula de conto, ela gostou. Na última aula sobre conto, usamos aqui a Kézia como exemplo de princesa e hoje ela voltou para fechar aqui esse conteúdo com chave de ouro. Bem-vinda, querida. Bom demais ter você aqui. Lembrando que o trabalho de Kézia e de todos os intérpretes de livros é muito importante, pois eles fazem com que essa aula alcance um número muito maior de estudantes. Se eles não estivessem aqui, isso não seria possível. Então vamos lá. Você que assistiu a aula de ontem, que é fera quando a gente fala sobre contos, Você sabe qual a diferença entre conto e mini conto? Com certeza sim. Ontem eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que significa a palavra mini. Uma coisa mini é grande ou pequena? E vocês acertaram de primeira, disseram que mini é algo pequeno. Então mini conto, poderíamos dizer que é um conto pequeno, mas não é só isso, tá? Não é simplesmente ter um conto que é bem grande, o outro não é um mini conto, não. Realmente são poucas linhas um mini conto, vimos isso ontem também. Inclusive existem mini contos que têm apenas uma frase. Então veja que coisa interessante. Eu pedi ontem para que vocês pesquisassem alguns mini contos. Caso você tenha conseguido, diz para mim aí se você conseguiu, basta colocar o sim ou não. Lembrando que quando vocês forem pesquisar mini conto, vocês vão encontrar mini conto de adulto e mini contos infantis. Então lá na tua busca, coloca logo mini conto infantil, tá bom? Fica melhor para você procurar. Então, para a gente perceber essas semelhanças e diferenças, nós vamos ler um conto. E depois, um mini conto da mesma história. E aí vocês juntamente comigo vão analisar o que eles têm de comum e o que eles têm de diferente. Lembrando um pouquinho, antes de eu começar, eu vou colocar aqui na tela, vê que coincidência, olha o conto, Branca de Neve, por isso Kézia veio. Porque ela sabia que ia ser sobre a princesa Kézia novamente. Então, por isso ela está aqui com a gente. Mas antes de começar a leitura, vamos lembrar um pouquinho o que é que um conto tem. O conto tem o seu enredo, que é a história em si. Dentro desse enredo, nós temos o início, nós temos ali o desenvolvimento e conclusão. Observem isso quando a gente for ler aqui esse conto. E quando lá mais na frente lermos o mini conto, você compara se também tem. Então, no início, está ali ambientando você, leitor, onde se passa a história, quem são as personagens. Então, a gente já vai ali se ambientando. O desenvolvimento é onde vem realmente ali dos enrolados acontecimentos. E dentro desse desenvolvimento, nós temos o conflito, que é o problema que vai surgir, vai ter que ser resolvido. Tem o clímax, nós vimos isso aqui tudo ontem, não é? O clímax é aquela hora de mais suspense, que você pense, e agora o que será que vai acontecer? E por fim, nós temos o desfecho, que é a solução daquele problema. Às vezes, o desfecho é algo já esperado. Todo mundo esperava por aquele final. Às vezes, é surpreendente. E o interessante é que como os contos, eles foram passados de pai para filho, de geração para geração. Nós vimos aqui que passaram por vários povos, até chegar aqui hoje, como nós conhecemos. Às vezes, o mesmo conto tem várias versões e vários finais diferentes. Você gosta quando esses finais, assim, são diferentes? São surpreendentes? Ou você é daqueles que gostam daquele final tradicional, que todo mundo já espera, com aquele tradicional, e foram felizes para sempre? Mas existem várias versões para o mesmo conto. Também o conto possui narrador. Será que um mini conto também tem? Então, você vai analisar aí com a nossa leitura, se você encontra tudo isso, tanto em um quanto em outro. E só para a gente encerrar essa parte e começar a leitura, o narrador, ele pode ser observador. É aquele que ele só conta o que está acontecendo. Ele não pode antecipar fatos. Ele não sabe o que se passa na mente das personagens, está certo? Ele não está dentro da história. Diferente do narrador-personagem, que ele faz parte da história. E para você perceber a diferença, o narrador-personagem, ele vai usar eu, nós, esses pronomes que indicam que ele está dentro da história. Enquanto o narrador-observador vai citar muito o pronome, ele, ela, eles, porque ele está vendo de fora. E por último, o narrador-onisciente, ele sabe tudo da história. Inclusive, o que as personagens estão sentindo, pensando. Então, dada essa revisão rápida dos elementos do conto, vamos começar a nossa leitura. Estão prontos? Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos lendo esse conto daqui a pouco. Logo assim que acabar, vamos ler um mini conto e nós vamos comparar. Começa comparando pelo tamanho, tá? Percebe aí quantas telas eu vou gastar para escrever esse conto. E o mini conto? Vê se tem diferença. Estão prontos? Então, aquela, pelo, o poder da magia do quinto ano, a tela fica grande. Olha, mas minha gente, eu me sinto, né? Então, olha aí os poderes da língua portuguesa. E aí ficou grande a tela. Vamos começar a leitura. A Branca de Neve. Era uma vez, num país muito distante, uma rainha muito bonita, que vivia num grande castelo. Ela gostava muito de cozer a roupa do rei. E para isso, costumava sentar-se à janela do seu quarto. Daqui, ela podia ver a neve que caía no jardim. Um certo dia, a rainha não teve cuidado e picou-se na agulha de cozer a roupa. Três gotas de sangue vermelho caíram na camisola que estava a costurar. Foi então que ela pensou. Gostava tanto de ter uma menina com a pele branca como a neve, com os lábios vermelhos como sangue e com lindos cabelos pretos. E não é que, passado alguns meses, a rainha deu à luz a uma linda menina. Branca de Neve. Foi o nome escolhido para o tão desejado bebê. Só que, de repente, a rainha ficou muito doente e acabou por morrer. Entretanto, um ano se passou e o rei voltou a casar. Mas a nova rainha não era nada simpática. Pelo contrário, era muito má para todas as pessoas. E era muito vaidosa. O que ela gostava era de passar os dias a pentear-se e experimentar roupa e a pintar-se. E sabe o que ela tinha? Um espelho mágico. Todos os dias, a rainha má perguntava ao espelho. Espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? E o espelho dizia, tu és a mais bela, minha rainha. Os anos passaram e Branca de Neve foi crescendo. Aos sete anos de idade, ela já era uma linda menina. Um dia, a rainha má foi, mais uma vez, perguntar ao espelho se havia alguma mulher mais bonita do que ela. Para seu grande espanto, o espelho respondeu-lhe que sim, é a Branca de Neve. A rainha ficou muito zangada e cheia de ciúmes, mandou chamar o seu caçador e disse-lhe, leva a Branca de Neve para a floresta e mata. Depois, me traz o seu coração, como prova de que fizeste tudo bem. E lá se foi o caçador, com a Branca de Neve para a floresta. Só que ele era muito bom e, por isso, avisou a menina de que era melhor ela fugir, porque a rainha queria fazer-lhe mal. E assim foi. O caçador matou um javali para levar o coração à rainha má e a Branca de Neve fugiu de casa muito triste e assustada. A menina andou e andou pela floresta, até que encontrou uma cabana de madeira muito bonita. Branca de Neve entrou e viu uma grande mesa com sete cadeiras, sete pratos e sete colheres. Cheia de fome, a menina não conseguiu resistir e comeu a sopa que estava nos pratos. Depois, como estava muito cansada, decidiu deitar-se numa das sete camas que encontrou. Já era de noite, quando os donos da casa chegaram. Eram sete anões muito simpáticos que trabalhavam nas minas da montanha. Quando eles viram os pratos vazios, ficaram muito espantados. Quem comeu a nossa sopa? Quem se sentou nas nossas cadeiras? Foi quando um dos anões olhou para a cama e descobriu Branca de Neve a dormir. Mas nenhuma quis acordar. No dia seguinte, a menina decidiu contar a sua história aos sete anões. Logo, ficaram muito amigos e decidiram que a Branca de Neve podia lá ficar e viver com eles. Entretanto, o tempo foi passando. Um dia, a Rainha Má decide fazer a pergunta do costume ao seu espelho mágico. E o que foi que ele respondeu? Há alguém mais belo do que tu, minha rainha. É a Branca de Neve. A Rainha Má ficou muito zangada e decidiu ir à procura da menina. Para isso, vestiu-se de velhinha e começou a bater a porta de todas as casas. Certa vez, a Rainha chegou à casa dos sete anões. Branca de Neve, muito curiosa, decidiu abrir a porta, apesar dos anões a terem avisado para não fazer. E começou a falar com a simpática senhora. Esta, quis lhe oferecer uma fita para pôr o pescoço. Muito contente, Branca de Neve aceitou o presente. Só que a Rainha apertou a fita com tanta força que a menina acabou por desmaiar. Agora sou eu outra vez a mulher mais bonita, gritou a Rainha. E dito e feito, desatou a fugir. Mas os sete anões chegaram a tempo de salvar a Branca de Neve. Só que a Rainha Má descobriu mais uma vez que a menina não tinha morrido. E que estava bem junto aos sete anões. Desta vez, a Rainha vestiu-se de vendedora de fruta e voltou à cabana na floresta. E mais uma vez, a Branca de Neve não resistiu aos encantos da senhora. Queres uma linda maçã, minha menina? Branca de Neve disse logo que sim. E mal mordeu a maçã, caiu desmaiada no chão. A maçã da Rainha estava envenenada e a Rainha fugiu a rir. Ao fim da tarde, os anões voltaram e descobriram a menina no chão. Tentaram de tudo, mas em vão. Branca de Neve estava morta. Muito tristes e a chorar, os anões puseram-lhe numa urna de vidro e levaram-na para a floresta. Muitos animais, de quem Branca de Neve gostava muito, vieram chorar perto dela. Enquanto os anos passavam, a menina continuava na urna e ia crescendo até se transformar numa linda mulher. Um dia, um belo príncipe estava a passar pela floresta e viu Branca de Neve. Muito impressionado pela sua beleza, o rapaz queria levar a urna consigo. Não damos a urna a ninguém, disse um dos anões. Mas como tiveram muita pena do príncipe, os anões decidiram dar-lhe a urna. Este chamou logo os seus criados para o ajudarem. Mas um deles, sem querer, acabou por tropeçar numa pedra. E foi quando o bocado de maçã que a Branca de Neve tinha trincada caiu na sua boca. Para espanto de todos, ela acordou. Onde estou? A salvo, respondeu o príncipe. Queres casar comigo e ser minha rainha? Daí até o casamento foi tudo rápido. Todos foram convidados e a festa durou três longos dias. Branca de Neve e o príncipe estavam muito felizes e apaixonados. A madrasta também foi convidada. Mas mal chegou a festa e foi logo presa pelos soldados do príncipe. E assim, todos viveram felizes para sempre. Nossa, longo, não é? E aí, viram como foi longo? Quantas telas nós gastamos, nós usamos? Viram que tudo tem aí, não é? Início, meio, fim, personagens, narrador. Que a gente já percebe que é um narrador observador, porque ele não participa da história. Agora vamos ler um mini conto da Branca de Neve também. Só que aí já tem um reconto, né? Já está com... Olha o título, Branca de Neve e Moderna. A moça tinha pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os seus sete irmãos, fugiu da madrasta, fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa que a sua receita de torta, quem nunca mais quis saber do príncipe. Fim da história. Quem escreveu foi a Karen Minato. Ela escreveu em 2020. Observem, duas telas. Ela usou alguns personagens. Ela usou a Branca de Neve, fugiu da madrasta, fala da maçã. Fala que dos anões, no caso, seriam seus sete irmãos. E ela nem precisou mais do príncipe, né? Porque ela ficou tão famosa com a sua torta, que aí ela já dispensou ali, né? O príncipe encantado. Então, vejam. Perceberam as diferenças? Claro, a Karen, ela não tentou fazer um conto igualzinho. Ela pegou alguns personagens e ela criou uma nova história. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o tamanho. Isso é um mini conto. E eu tenho certeza que você, do quinto ano, consegue fazer. Eu ainda tinha bastante coisas para a gente estar conversando aqui. Porém, o nosso tempo está chegando ao fim. Mas depois a gente retoma esse assunto. Tem muita coisa para a gente conversar. E eu vou deixar aqui a atividade para você. Como ontem, né? Se você já conseguiu, então, tarefa feita. Você vai pesquisar um mini conto e vai escrever no seu caderno. Então, agradeço demais a vocês que acompanharam a nossa aula. Quero agradecer a Kézia. Estava ali dando um show de interpretação. Não só são as mãos, né? O rosto são ali. A afeição dela vai mudando. Ela é muito bacana, gente. Eu sou fã do pessoal de Libras. Então, obrigada, Kézia. Professor Ivanilson, muito obrigada. Muito obrigado também. E só antes de terminar, dizer que a Maria gosta da Cinderela. Olha, eu também gosto, Maria. Eu também gosto. Já fica aí de sugestão para mim para uma próxima aula, tá joia? Quando a gente for trabalhar conto de novo, eu vou dar um jeitinho de trazer alguma coisa da Cinderela para a Maria e para todos vocês que acompanham. Fiquem aí. A aula de língua portuguesa está chegando ao fim, mas vai iniciar. E ainda teremos duas aulas incríveis hoje, tá bem? Muito bom estar com vocês. Agradeço demais de terem ficado comigo até o final. E espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.